Carlos Araújo Sabemos, não somos perfeito Além de tímido, você era gago Mas achou alguém que te deu carinho, amor e força Rafael, você encontrou a Luiz Tua linda japonesa oriental Que te fez ver o mundo de outra maneira Rafael, você pode dizer Que sua sorte se chama Luiz Ela te apoiou E te ajudou No momento que você mais precisou Superando seus medos e frustrações Foi com ela que você pôde contar Com amor e alegria Mas nós não somos perfeito Você era São Paulino e ela corintiana Por um amor você mudou de time E já tá indo até o estádio Ela te amou, te ajudou Envolvida em seus braços Rafael e Luiz Um casal jovem Meu amigo, eu vou te falar Você é mesmo um cara de sorte Arrumou alguém Arrumou um anjo Sabemos, não somos perfeito Além de tímido Além de tímido Você era gago Mas achou alguém que te deu carinho Amor e força Rafael, você encontrou a Luiz Tua linda japonesa oriental Que te fez ver o mundo De outra maneira No momento que você mais precisou Superando seus medos e frustrações Foi com ela que você pôde contar Com amor e alegria Mas nós não somos perfeito Você era São Paulino e ela corintiana Por um amor você mudou de time E já tá indo até o estádio 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 E já tá indo até o estádio